Música Minha alma, minha mente, meu coração pertence a Ti Minha vida, meu amor, tudo que sou pertence a Ti Minha vida, meu amor, tudo que sou pertence a Ti Minha vida, meu amor, tudo que sou pertence a Ti Minha alma, minha mente, meu coração pertence a Ti Minha vida, meu amor, tudo que sou pertence a Ti Minha vida, meu amor, tudo que sou pertence a Ti Minha vida, meu amor, tudo que sou pertence a Ti Minha vida, meu amor, tudo que sou pertence a Ti Minha vida, meu amor, tudo que sou pertence a Ti Minha vida, meu amor, tudo que sou pertence a Ti Minha vida, meu amor, tudo que sou pertence a Ti Minha vida, meu amor, tudo que sou pertence a Ti Porque a minha voz, o seu nome, nós vamos pegar em instante Minha voz, meu todo, meu prazo Tudo que tenho, tudo que tenho Pertence a ti, ó Deus Pertence a ti Voar, voar E eu respiro, eu respiro Todo meu ser Todo meu ser Pertence a ti Pertence a ti Pertence a ti Vá me calar, meu Senhor, que tudo pertence a ti O todo é você, nós temos Pertence a ti Pertence a ti Eu tô vendo você dizer sim, ó Senhor Senhor, te ofereço, sim Sim, eu me revo a ti Sim, tudo cheio Pertence a ti 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 Bendizemos Deus, que bendizemos a esta noite. Aleluia, nós que damos uma exceção de um poderoso. Tudo pertence a Ti, tudo pertence a Ti. Nós que exaltamos, Deus, bendizemos o Seu nome. Nós que damos uma exceção de um poderoso. Tudo pertence a Ti, tudo pertence a Ti. Tudo pertence a Ti, tudo pertence a Ti. Tudo pertence a Ti, tudo pertence a Ti. Sim, eu me pertenço a Ti. Sim, eu me pertenço a Ti. Sim, eu me pertenço a Ti, tudo pertence a Ti. O que eu me pertenço a Ti, tudo pertence a Ti, tudo pertence a Ti. Sim, eu me pertenço a Ti, tudo pertence a Ti. Diga um pouquinho agora Hoje em dia Aleluia Aleluia Diga o Senhor esse sim Se eu vou Escrivar-te Aleluia, está te ouvindo Diga um pouquinho agora Hoje em dia Eu sou o meu ser Eu sou o meu ser E eu sou o meu ser Em minha mente Em meu coração Minhas vidas Pensarão E por meu fogo Vem me encher Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Hoje em dia 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 só de mim o Senhor seja를 para mim o Senhor listing o Senhor para mim você não sabe o senhor Senhor me ama ele Nós não sabemos o que você precisa Mas ele sabe Então diga Senhor Senhor Toque-me 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 Senhor Senhor Vem-te a mim Toque-me Voque-me Vem-te a mim Voque-me Cante-me Toque-me Vem-te a mim Voque-me Vem-te a mim Aleluia Chame a atenção dele agora A sua oração Reclare Diga, diga, diga Chame a atenção dele, adorei Chame a atenção dele, a sua oração tem poder O seu amor tem poder Aleluia A sua voz tem poder Chame a atenção do Espírito Santo de Deus O meu amor tem poder Um abraço, um abraço, um abraço O meu amor tem poder A presença dele é poderosa A presença dele é poderosa A presença dele é poderosa